A Arena Rios agora é a Arena Music Bar, com a proposta de oferecer um novo conceito de pub, muita música e diversão em Gaspar. A ideia de repaginar a casa surgiu para atender o perfil dos clientes que frequentam o local. A gente verificou, identificou que o nosso público estava mais voltado mais para esse tipo de evento, então a gente resolveu melhorar ainda mais o que a gente já tem, que é proporcionar esse espaço para o pessoal poder dançar, curtir. Então repaginamos, vimos com uma nova ideia, a gente modificou a logo da Arena, mas é para melhorar o que a gente já vinha fazendo. Localizada na Avenida Santa Terezinha, número 861, no bairro Santa Terezinha, a Arena Music Bar conta com espaço arejado e moderno, bebida gelada e um ambiente ideal para aproveitar o fim de semana com os amigos. As quintas-feiras, a casa tem à disposição um bailão tradicional. Já aos sábados, o pagode edita o ritmo da festa e no domingo é a vez do sertanejo. A gente acredita que tem um público muito grande para esse tipo de evento. Já estávamos proporcionando muito isso no final de semana, então a gente também quer trabalhar durante a semana para ter mais uma opção para o nosso público de Gaspar e região aqui na nossa cidade. A Arena ainda conta com food truck na área externa, que oferece opções de lanches como espetinhos de diversos sabores, cachorro quente e mais variedades. Às quintas-feiras e aos sábados, a casa fica aberta das 22 horas às 3 horas da madrugada. Já aos domingos, o horário de funcionamento é das 20 horas da noite até a 1 hora da madrugada. Para conhecer mais sobre a casa, o contato é o 4799682-2594. A programação das atrações da Arena pode ser acompanhada no perfil do Instagram, arrobaarenaunderlinemusic.bar, um espaço em que a diversão é garantida. Por isso, o convite já está feito. Pessoal, para quem ainda não conhece, venha conhecer aqui a Arena. Quem vem, geralmente retorna, gosta bastante. É um lugar bem aconchegante, de fácil acesso. Então, vem conferir com a gente.